Mas qual é o papo dessas beijas? Mas será que não conseguem notar? Eu prefiro estar com a minha Anselmina Anselmina preferida, Minotiva, podem vir Carolina, Angelina Mas a minha preferida Anselmina, um momento, ela tá me ligando Catarina, Anitta, Julita, não gostei, são marcas feias Eu prefiro estar com a minha Anselmina Sempre aqui chega uma sexta-feira santa, eu tenho estado de onde sempre sou com ela E com ela tenho uma novela, Anselmina é a minha marca preferida, Johnny Ela é a minha marca preferida, ela é a minha marca preferida, Anselmina Ela é a minha marca preferida, Ele é a minha marca preferida, Anselmina Jota Love Speed Anselmina é uma baixinha clara Uma postura boa, antiana fronquilha Não sei, não sei Só sei dizer que ela é mozambicana Qual dela, qual dela? Johnny, quando está contigo, tu se sente doble Anselmina Tenho chocolate, do outro lado Johnny Tenho Anselmina, vai carando que Ela é a minha marca preferida Ela é a minha marca preferida Ela é a minha marca preferida Anselmina Ela é a minha marca preferida Ela é a minha marca preferida Ela é a minha marca preferida Anselmina Ela Ela é a minha marca preferida Ela é a minha marca preferida Ela é a minha marca preferida